Saciá-nos, ó Senhor, com vosso amor, resultaremos de alegria. Saciá-nos, ó Senhor, com vosso amor, resultaremos de alegria. Saciá-nos, ó Senhor, ensinai-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. Senhor, voltai-nos até quando tardareis, tende piedade e compaixão de vossos servos. Saciá-nos, ó Senhor, com vosso amor, resultaremos de alegria. Saciá-nos de manhã com vosso amor, resultaremos de alegria todo dia. Saciá-nos, ó Senhor, alegrai-nos pelos dias que sofremos, pelos anos que passamos na desgraça. Saciá-nos, ó Senhor, com vosso amor, resultaremos de alegria. Manifestai a vossa obra, vossos servos, e a seus filhos revelai a vossa glória. Que a bondade do Senhor e nosso Deus repouse sobre nós e nos conduza. Saciá-nos, ó Senhor, com vosso amor, resultaremos de alegria. Saciá-nos, ó Senhor, com vosso amor, resultaremos de alegria.